Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto A Jogada. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou fundador do Instituto de Gameologia e Teoria dos Jogos aplicadas à solução de problemas corporativos. E no vídeo de hoje eu venho trazer uma análise sobre uma das polêmicas que mais rendeu visualizações recentemente na internet e que me permite demonstrar um pouco de como a metodologia jogada ajuda a compreender e solucionar problemas corporativos de alta complexidade e quem sabe com isso adicionar alguma coisa ao debate e, é claro, vender meu peixe. Eu estou falando da polêmica entre o candidato Ciro Gomes e o comediante Gregório do Vivier que fizeram uma live de debate que já está alcançando quase um milhão de visualizações pouco mais de 24 horas e que nos oferece uma metáfora interessante sobre a difícil decisão de escolher um CEO para uma empresa e a mecânica de jogo aplicada à seleção de pessoas. As melhores tecnologias do mundo são utilizadas por grandes empresas na seleção e contratação de talentos e modelos psicológicos ultra sofisticados são utilizados para isso. E como o Estado em si também é uma grande corporação, por que não aplicamos um modelo como esse na seleção de um presidente de um país? E se a gente fingisse apenas de brincadeira que o Brasil é uma grande empresa onde nós todos somos sócios e funcionários com poder de voto no conselho diretor e que precisássemos decidir quem será o próximo CEO da nossa companhia. E que contratamos para essa seleção uma empresa de recursos humanos que fez uma pré-seleção e nos trouxe uma lista de três candidatos tecnicamente aptos junto com seus perfis de personalidade para escolhermos. A primeira opção então seria a renovação do contrato com o atual CEO da companhia. Um tal de Jair Bolsonaro, que é do tipo de personalidade número 6, dentro de um sistema chamado Enneagrama da Personalidade. Este sistema nos explica que o candidato Jair Bolsonaro tem três pontos de inteligência mental, dois pontos de inteligência prática e apenas um ponto de inteligência emocional. Um tal de Luiz Inácio, que já foi contratado como CEO dessa companhia há 20 anos atrás, que é do tipo de personalidade número 7 dentro desse sistema. O sistema explica que este candidato tem três pontos de inteligência mental, dois de inteligência emocional e um ponto de inteligência prática. E a terceira opção seria contratar um novo CEO, um tal de Ciro Gomes, que já foi um alto executivo da companhia e esteve à frente de alguns projetos estratégicos. O sistema explica que este candidato é do tipo de personalidade número 1, que tem três pontos de inteligência prática, dois de inteligência mental e um ponto de inteligência emocional. Qual a opção a nossa empresa deveria escolher? A resposta certa é que não dá para dizermos isso sem antes saber quais são as forças e debilidades que a empresa tem e que precisam ser corrigidas pelo novo executivo. A empresa de RH então nos oferece uma análise sobre a nossa empresa baseada nesse sistema, que nos diz que a nossa empresa é do tipo de personalidade número 7 e, portanto, tem três pontos de inteligência mental, dois de inteligência emocional e um ponto de inteligência prática. Portanto, a nossa empresa é uma empresa que tem uma área de marketing acima da média do mercado, mas que tem debilidades na sua estrutura e que limitam a qualidade final da entrega dos nossos produtos e serviços. E agora, sabendo disso, qual opção você escolheria como CEO da nossa companhia? Por uma matemática bem simples, a metodologia jogada nos explica que precisamos equilibrar as inteligências da nossa empresa agindo primeiro sobre as debilidades e que, no caso da nossa empresa, a inteligência prática que só tem um ponto. Nesse caso, isso sozinho já dá uma vantagem ao candidato que tem mais pontos de inteligência prática, que, nesse caso, é o Ciro Gomes. Mas este executivo tem um histórico de problemas em um outro ponto, a inteligência emocional. Esse executivo ficou famoso por alguns episódios de falas agressivas ou inapropriadas que fizeram ele adquirir uma fama de ter pouca inteligência emocional. É aí que entra o ponto que foi central nos comentários de canais como Meteoro e Galãs Feios, que colocam para o leitor uma questão. O candidato Ciro Gomes tem menos inteligência emocional do que o necessário para ser o CEO da nossa empresa? A metodologia jogada explica que isso não seria um problema, pois o problema da nossa empresa é a nossa baixa inteligência prática, que limita a qualidade final das nossas entregas ao cliente. Então, não adianta uma empresa fazer um ótimo marketing dos seus produtos se a qualidade final da entrega deles sempre deixa a desejar. Por exemplo, imagine uma grande companhia de telefonia que faz propagandas lindas e que ficam na memória das pessoas, mas que tem um sinal ruim, as ligações vivem caindo e o atendimento a essas reclamações não resolve o problema dos clientes. Termina acontecendo o que aconteceu com a companhia Oi. Então, para a nossa companhia crescer, não podemos contratar um executivo de marketing, pois a nossa companhia já é boa nisso. Não é aí que se encontra o nosso gargalo de crescimento. O que precisamos é contratar um executivo com experiência em projetos estruturais, que resolvam essa debilidade que faz a nossa companhia entregar uma qualidade final abaixo do mercado. Além disso, o atual CEO da companhia, Jair Bolsonaro, também não tem muita inteligência emocional e nem assim a empresa deixou, de modo geral, de funcionar em momento nenhum. Então, não há perigo que a baixa inteligência emocional deste candidato venha atrapalhar a empresa, pois não está aí a debilidade da empresa no momento. Tudo bem que este seja o ponto fraco deste candidato, mas este não é o nosso ponto fraco, pois o nosso ponto fraco é a inteligência prática, que é o ponto forte deste candidato. Além disso, este candidato tem um longo histórico de projetos realizados, onde a inteligência emocional não impediu de concretizar resultados em diversos projetos estratégicos. Por isso, o candidato Ciro Gomes seria o mais indicado para ser o CEO da nossa companhia. Ainda que exista um candidato que já foi CEO e que tem o mesmo arquétipo psicológico da companhia. E é aí mesmo que se encontra o problema. Por ter o mesmo arquétipo da companhia, este candidato tende a fortalecer aquilo que a companhia já tem de forte, que é o marketing, mas tende a perpetuar as debilidades da companhia, que é a nossa baixa inteligência prática. Mas além dessas informações, a nossa empresa de RH trouxe mais uma informação importante para a nossa seleção de talentos. Ela diz que entre os três candidatos, o único que apresentou um projeto detalhado e estruturado de como tirar a empresa da crise foi o candidato Ciro Gomes. Algum investidor em sã consciência investe em uma empresa sem estudar profundamente o seu mercado e os seus principais projetos? Claro que não. Então, para atrair investidores, a nossa empresa também vai precisar de um projeto. Um ponto a mais para o candidato Ciro Gomes. Então, qual candidato nós, como sócios e funcionários da empresa, deveríamos escolher? Saindo agora dessa brincadeira e voltando à nossa realidade, o que precisamos entender é que temos uma subjetividade ao olhar a realidade e que tende a influenciar algumas decisões que fazemos na vida. Isso é o que a metodologia jogada tenta nos mostrar, colocando os elementos de uma decisão como peças em um jogo, tornando essa decisão uma decisão objetiva e menos subjetiva. Não podemos esquecer que nós, como sociedade, também temos os nossos defeitos. Como todas as sociedades, nós subvalorizamos algumas inteligências e supervalorizamos outras. Mas isso é normal em todos os tipos de sociedades e culturas e chamamos isso de semiótica. O perigo existe quando estamos inconscientes disso e escolhemos, sem tentar equilibrar as nossas debilidades e fortalecemos aqueles pontos que já estamos fortes. É mais ou menos como aqueles caras que vão na academia somente para malhar a parte de cima do corpo e que vão ficando com perninhas fininhas e desproporcionais ao resto do corpo. Isso acontece porque, naturalmente, todos nós temos um ponto fraco que não queremos olhar. Ou melhor, um ponto cego. Por isso, sistemas como esse são utilizados em grandes empresas para tomada de decisões, para assim colocar a realidade sob um prisma mais holístico e nos mostrar quais são os pontos cegos que não queremos ver. Sistemas como o Enneagrama são utilizados por empresas como a Globo para selecionar desde atores e diretores para suas novelas até mesmo participantes do Big Brother. Também são usados por governos e bancos de países estrangeiros, que têm negócios em países como o Brasil, para diminuir o risco dos seus negócios, tentando prever e influenciar os resultados das eleições. Então, você que é parte do eleitorado também precisa olhar por esse prisma para escolher o seu candidato. Senão, a metodologia jogada explica que você tende a se tornar peça e não um jogador desse jogo por não ver o jogo maior que está acontecendo por trás do jogo que a maioria consegue ver. Então, quem questiona a inteligência emocional do candidato Ciro Gomes está fazendo o jogo daqueles que não querem ver o Brasil corrigindo a sua debilidade, o seu ponto fraco, que é a inteligência prática. E eu acho que esse foi um erro perigoso de canais como Meteoro e Galãs Feios, e que eu amo e que estão entre os meus favoritos na internet. Outro motivo pelo qual a candidatura de Ciro Gomes presta um serviço positivo ao país é o fato de que a nossa economia se encontra em um momento crítico, devido ao acúmulo de vários anos de crise, onde quase 80% das famílias acumularam dívidas. E por que as famílias e investidores tendem a não mexer com o seu dinheiro quando eles não sabem do dia de amanhã? Tanto é que as empresas do varejo brasileiro vêm acumulando pesadas perdas, como é o caso da empresa Magazine Luiza, que já perdeu quase 80% do seu valor na Bolsa, sendo ela uma das empresas mais competitivas do varejo nacional. E isso é péssimo, pois o varejo é um dos maiores geradores de empregos no país. Então, quando todos estão endividados e ninguém está gastando, todos olham para o Estado, pois ele é o dono da impressora de dinheiro. Aí olhamos para a política e vemos o país numa corrida eleitoral onde os principais candidatos não apresentam propostas de soluções para a economia, o que aumenta ainda mais a sensação de incerteza. Mas esta sensação poderia ser atenuada se o candidato liderando as pesquisas apresentasse um projeto detalhado e estruturado, como o que Ciro Gomes está divulgando. Mas e vocês? O que acham sobre essa polêmica? Qual candidato você escolheria como CEO da sua empresa se você fosse um dos donos? Gostou dessa metodologia de decisões de negócios? Isso foi apenas uma amostra diante de tudo que a metodologia jogada contém e que pode transformar a sua empresa, escola ou carreira. Este conteúdo é apenas uma parte da formação Playmaster, a certificação oficial da metodologia jogada, e que te ensina a aplicar esta metodologia como um mestre de RPG corporativo. Além de receber a minha orientação científica para o desenvolvimento de um produto, um projeto ou um negócio seu, e utilizando essa metodologia como base. Como fez o meu último aluno, o psicanalista Dautofile, com 20 anos de experiência na área da psicanálise, e que desenvolveu uma mandala específica para as suas sessões, que chamou de A Jogada do Paradoxo Existencial, e que em breve vai se transformar também em um livro e um curso. Vamos criar uma mandala para a sua área também? Então me mande um e-mail explicando um pouco da sua ideia, e se eu achar que ela tem algum potencial social, ecológico ou educacional, eu posso investir no seu projeto oferecendo a você um bom desconto na certificação. Estou deixando aqui embaixo os links dos nossos cursos, e não deixe de assinar o canal e clicar no sininho, pois nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre lideranças de outros países nesse cenário geopolítico complicado que nós estamos vivendo hoje, e como a teoria dos jogos nos permite compreender e prever o que pode acontecer nos próximos meses na geopolítica mundial. E não deixe de assinar a nossa lista de e-mails no site www.ajogada.org para receber em PDF nosso kit completo e materiais gratuitos. Obrigado por ficar até o final deste vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho